A DGS vai de facto recomendar o uso de máscara ao ar livre, mas só em situações em que não esteja a ser cumprida a distância de segurança. Consultados peritos nacionais e internacionais, a Direção-Geral da Saúde opta por uma recomendação e não obrigação. Vai sair uma orientação no sentido de que quando as pessoas no exterior não conseguirem garantir para elas ou para os outros a distância física recomendada, deverão usar máscara. Se estiverem no exterior, mas distante de outras pessoas, não faremos essa recomendação. É apenas uma orientação, mas o melhor é cumprir as regras, porque o confinamento não volta, assegura o Secretário de Estado da Saúde. Confrontado com os testes rápidos à Covid-19 adquiridos pela Cruz Vermelha e que dão resultados em 15 minutos, Lacerda Salles explica que o Governo está interessado, mas cauteloso, uma vez que os exames ainda não são totalmente seguros. Tendo em conta ainda esta probabilidade de falsos negativos e de poder ter de ser feito um teste de PCR subsequente nessas condições, eu acho que nós achamos que não deve constituir um critério único na avaliação. Portugal registou hoje oito mortes e 623 novos casos de Covid-19. O mais recente boletim da DGS mostra ainda que há mais sete pessoas internadas, num total de 518, e menos duas nos cuidados intensivos, num total de 61. Desde o início da pandemia, contam-se 1.920 vítimas mortais e cerca de 69.200 pessoas infetadas. Dessas, 45.736 já recuperaram mais de 66% do total de contágios. Legenda Adriana Zanotto